Fala galera, estamos chegando nesse último momento de Anéis do Poder na Prime Vídeo, na sua primeira temporada. E uma das grandes dúvidas é se Sauron vai aparecer e obviamente quem é Sauron. A gente tem algumas possibilidades, mas esse vídeo aqui é para falar sobre uma grande teoria que envolve o Hauron, ele realmente ser o Sauron. Só que galera, antes de falar sobre ela, já curte o vídeo, já assina o canal, fala na real, dá o like, que ajuda demais aqui o canal da Take. E também assim, se você está conhecendo agora o canal, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito, conteúdo original. Já curte o vídeo, já assina o canal, obviamente, para não perder assim, absolutamente nada. Os Anéis do Poder começaram a sugerir o possível segredo de Sauron de Halbram assim que Charles Vickers fez sua presença conhecida. Ele advertiu Galadriel, as aparências podem enganar, durante seu primeiro encontro no mar. Alegou ter cometido pecados graves no passado e sacrificou seus companheiros para escapar. Durante seu tempo em Númenor, Halbram manipulou Galadriel e Miriel um contra o outro. Sussurrou no ouvido de Palazon, como Sauron faz nos livros de Tolkien, e revelou sua habilidade com o ferreiro. Halbram se declarou o rei das Terras do Sul, pouco antes da região se transformar em Mordor. E o mais convincente de tudo, está misteriosamente buscando vingança contra Dar, o mesmo ser que afirma ter matado Sauron há muito tempo. De acordo com a tradição de Tolkien, o disfarce que Sauron usa para enganar os elfos de Eredion é Anatar, o Senhor dos Dons. Anatar é descrito como um rosto justo, e Halbram certamente se encaixaria nessa descrição, mas ele não está em posição de dar presentes ainda. Nem foi referido como Anatar, por qualquer outro personagem em Anéis do Poder. Um resultado possível é que Halbram agradece aos elfos que o curam com um presente especial, talvez uma aliança real, ou algo que ele conjurou em segredo, e Anatar se torna uma espécie de apelido. Alternativamente, os governantes reais em O Senhor dos Anéis, geralmente adotam nomes únicos quando ascendem ao trono. Árgore, por exemplo, é apelidado de Rei Elessar. Agora Halbram é oficialmente rei das Terras do Sul. Anatar pode se tornar seu nome escolhido. Antes do episódio 7 de Anéis do Poder, um dos argumentos mais convicentes contra Halbram de ser Sauron era que o novo amigo de Galadriel não possuía nenhuma conexão com os elfos ou o projeto de forja de Eredion. Halbram precisando de remédios que só os elfos possuem é a desculpa perfeita para se aproximar da raça élfica supersecreta e permanentemente guardada. Ninguém realmente testemunhou o Halbram de sofrer sua lesão também, o que significa que pode ter sido orquestrado como uma estrada para o território dos elfos. Aconteça o que acontecer a seguir em Anéis do Poder, as chances de Halbram ser o Lorde das Trevas Sauron são significativamente maiores agora que ele vai se misturar com a sociedade dos elfos. Então galera, o que vocês acham dessa teoria? Será que realmente Halbram é Sauron? Bom, na sexta-feira a gente vai ter essa resposta e eu vou assistir o episódio assim que for liberado no Prêmio Vídeo e assim como os outros episódios. Lá por volta de duas e pouco, três da manhã no máximo, a crítica já está liberada aqui no canal da Take, ou seja, curte o vídeo, assina o canal para não perder absolutamente nada. Take 04, Viva o Sonho aqui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho